Esse é o... Dei Gustavo Davi é... Dei Gustavo Davi é assim que comanda a porra toda Aquilo é 17, o bagulho tem que ser assim Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto o zão fão Olha pra trás, vai, vai, é bola pra trás, vai, vai E as novinha vai, fica de quatro Ai, ai, 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 e as novinha vai Fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, 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 fica de quatro Ai, 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 ai Dei Gustavo Davi é assim que comanda a porra toda Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Joga pro alto Olha pra trás E as novinhas Vai, fica de quatro Fica de quatro E as novinhas Vai, fica de quatro Ai, ai, 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 ai Dei os tabus da PS Que comanda a porra toda